Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma parte crucial do dia, o café da manhã. E se você está de dieta, não se preocupe, porque temos 7 alimentos incríveis para tornar sua primeira refeição saudável e deliciosa. Logo depois da vinheta. Para iniciar nosso café da manhã de forma simples e saudável, vamos falar sobre um superalimento que muitas vezes é subestimado, os ovos. Essa escolha é uma verdadeira potência, repleta de benefícios para aqueles que buscam uma refeição matinal nutritiva e fácil de preparar. Os ovos são uma fonte extraordinária de proteínas, essencial para o desenvolvimento e reparo dos tecidos do corpo. Além disso, são ricos em vitaminas B12, B2 e vitamina A, contribuindo para a saúde dos olhos, pele e sistema nervoso. Ao contrário do clichê dos que nos mostram ovos acompanhados de bacon, aqui destacamos a simplicidade desse alimento que pode ser uma estrela brilhante no seu café da manhã. Ao esquecer o bacon e focar nos ovos, você obtém uma refeição simples, mas cheia de benefícios. A simplicidade não significa falta de sabor ou nutrição. Pelo contrário, os ovos são versáteis, podendo ser cozidos de várias maneiras para atender ao seu gosto pessoal. Se você busca um café da manhã saudável, os ovos são uma escolha inteligente. Eles fornecem saciedade e fornecem a energia necessária para enfrentar o dia. O café da manhã simples, mais rico em nutrientes, é a base para um dia produtivo e cheio de vitalidade. Então, da próxima vez que pense no seu café da manhã, lembre-se dos ovos. Uma opção que combina perfeitamente com a praticidade de um café da manhã simples, enquanto nutre seu corpo de maneira completa. Experimente essa escolha deliciosa e saudável para começar o dia com tudo o que você precisa. Dando continuidade às nossas opções de café da manhã saudável, o destaque da vez é a banana, uma fruta verdadeiramente versátil e repleta de benefícios para a saúde. Com o seu alto teor de potássio, a banana se torna uma escolha perfeita, especialmente antes dos treinos, auxiliando na saúde nervosa e prevenindo câimbras. Essa fruta incrível pode ser consumida de diversas maneiras. Para quem busca emagrecer, a banana é uma aliada valiosa. Com sua doçura natural, ela satisfaz as vontades de algo doce de forma saudável, evitando excessos calóricos. Para os diabéticos, a banana é uma excelente escolha, pois contém carboidratos de baixo índice glicêmico, evitando picos de açúcar no sangue. A combinação do potássio presente na banana com outros nutrientes torna-a uma opção segura e nutritiva para incluir no café da manhã. E que tal explorar diferentes transferências? Você pode saborear uma banana pura, adicionar cereais para um toque crocante ou combinar com o iogurte natural, criando uma mistura deliciosa e nutritiva. Essa combinação oferece energia pura para começar o dia da maneira certa, proporcionando uma sensação de saciedade que se estende ao longo da manhã. Portanto, se você está em busca do café da manhã ideal, que contribui para emagrecer e ser amistoso para diabéticos, a banana é uma escolha inteligente e deliciosa. Experimente diferentes formas de incorporá-la na sua primeira refeição do dia e sinta a diferença em sua energia e bem-estar. Uma escolha simples, mas repleta de benefícios para começar o dia com o pé direito. Vamos agora explorar a terceira estrela do nosso café da manhã, a tapioca. Essa delícia não apenas satisfaz o paladar, mas também se encaixa perfeitamente nas categorias de café da manhã fit, saudável e fitness. A tapioca é uma preciosidade rica em fécula, apresentando-se como uma fonte saudável de carboidratos. Para quem busca uma alternativa sem glúten, a tapioca é a escolha ideal, contribuindo para uma refeição leve e nutritiva. Na preparação, a tapioca revela suas emoções. Ao ser aquecido, transforme-se em uma massa macia e flexível, pronta para ser recheada com uma variedade de opções. Opte por algo leve, como um delicioso queijo branco tipo ricota fresca, para uma combinação perfeita de texturas e sabores. Ao escolher uma tapioca para o seu café da manhã, você está investindo não apenas em uma refeição chinesa, mas também em um café da manhã fitness, adequado para quem busca uma alimentação balanceada e emagrecimento saudável. Essa opção versátil permite a personalização de acordo com suas preferências e necessidades nutricionais. Além disso, a tapioca oferece a vantagem de ser de fácil digestão, tornando-se uma escolha inteligente para começar o dia com vitalidade e leveza. Portanto, experimente incluir uma tapioca no seu café da manhã. Sinta as emoções dessa iguaria enquanto ela se torna parte de uma refeição fit, saudável e deliciosamente fitness. Seu café da manhã nunca foi tão completo e prazeroso. Agora, falando sobre uma opção irresistível, a manteiga de amendoim assume o quarto lugar na nossa seleção. Quando consumida com moderação, esta delícia torna-se uma excelente fonte de energia, proporcionando estabilidade nos níveis de açúcar no sangue e promovendo a sensação de saciedade. Para um café da manhã mais saudável, recomendamos escolher opções orgânicas e sem açúcar. Essa escolha não apenas adiciona um toque delicioso ao seu café da manhã, mas também se alinha perfeitamente com uma abordagem low-carb, eliminando a necessidade de pão e oferecendo uma alternativa nutritiva. Lembre-se, na busca pelos melhores alimentos para o café da manhã, a manteiga de amendoim destaca-se como uma escolha versátil e Jesus. Diversifique suas opções matinais e descubra uma nova dimensão de prazer ao começar o dia. Partindo para a quinta opção, temos o papaya, uma escolha leve e incrivelmente deliciosa para o seu café da manhã. Além de seu sabor irresistível, a papaya é uma excelente fonte de fibras, contribuindo para o bom funcionamento do intestino e auxiliando no controle do colesterol. Uma ideia incrível para intensificar a sensação de saciedade é polvilhar sentimentos de chia sobre a papaya. Essa adição não fornece apenas um toque crocante, mas também amplia os benefícios nutricionais, tornando o seu café da manhã ainda mais completo. Se você está em busca das sete melhores opções de café da manhã, a papaya merece seu lugar de destaque. Uma escolha rápida, fácil e deliciosa para começar o dia com energia e vitalidade. Vamos agora abordar a importância dos carboidratos complexos para um café da manhã equilibrado e nutritivo. Pão integral, aveia e mosli são verdadeiros aliados para quem busca um café da manhã com sabor e benefícios. Esses alimentos têm um papel crucial, evitando picos de açúcar no sangue e garantindo uma liberação gradual de glicose na corrente sanguínea. Essa característica não apenas contribui para a saciedade a longo prazo, mas também é uma excelente escolha para quem procura um café da manhã para perder barriga. A combinação desses carboidratos com outros alimentos, como banana e ovo, torna seu café da manhã ainda mais rico em nutrientes. A banana, por exemplo, adiciona um toque naturalmente doce, enquanto o ovo traz proteínas essenciais para o início do dia. Além disso, ao adotar um café da manhã com esses alimentos, é fundamental manter-se bem hidratado. A água desempenha um papel vital, garantindo o funcionamento adequado do organismo, especialmente ao incorporar elementos ricos em fibras, como a aveia. Portanto, ao planejar seu café da manhã, consideramos essas opções repletas de benefícios para a saúde. Um café da manhã com banana, ovo e carboidratos complexos não satisfaz apenas seu paladar, mas também prepara seu corpo para um dia cheio de energia e vitalidade. Encerrando nossa jornada pelo café da manhã saudável, destacamos o iogurte, uma verdadeira potência nutricional. Rico em cálcio, proteínas, vitaminas e minerais, o iogurte é uma escolha inteligente para começar o dia com vitalidade. Ao procurar opções para um café da manhã saudável, é crucial escolher versões de iogurte sem açúcar ou conservantes. Essas opções mais puras garantem que você aproveite todos os benefícios nutricionais sem os inconvenientes adicionais. Uma forma deliciosa de elevar seu café da manhã é adicionar frutas frescas e aveia ao iogurte. Essa combinação não apenas melhora o sabor, mas também enriquece sua refeição com fibras, antioxidantes e nutrientes essenciais. Se você está buscando um café da manhã fit, o iogurte é uma escolha versátil que se adapta facilmente a uma dieta saudável. Seu perfil nutricional oferece suporte ao bom funcionamento do corpo, sendo uma excelente opção para quem deseja emagrecer de maneira sustentável. Portanto, ao planejar seu café da manhã saudável e fitness, incluindo o iogurte e suas variações nutritivas. Essa escolha simples e deliciosa proporcionará não apenas uma refeição completa, mas também um impulso de energia que durará ao longo do dia. E aí, pessoal, essas opções de café da manhã saudável já fazem parte da sua rotina? Compartilhe nos comentários qual é o seu favorito. Para mais dicas como essas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos ansiosos para saber o que vocês pensam. Inscreva-se no canal e toque no sininho para notificações de novos vídeos. Até a próxima!